E a gente continua falando de carnaval porque hoje duas tradicionais bandas de Manaus levam milhares de foliões ao centro da cidade. É pra lá que nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter Juscelio Paiva. Boa noite, Juscelio. Onde exatamente você está? Boa noite, Juscelio. Boa noite a todos. Olha só, nesse momento nós estamos aqui no palco da banda da Viva. Nós também já passeamos lá pela banda da Difusora, pelo menos nesse momento. Mais de 100 mil foliões se concentram aqui no centro de Manaus. E é isso aí que vocês estão vendo. Alegria, muita reverência. Isso aqui, mulheres, eles chegaram desde as 3 horas da manhã, desde as 3 horas da tarde, perdão, desde sábado. E vai até um dia da noite, que pena. Isso porque a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas determinou que as festas, as bandas, os blocos de carnaval, eles aconteçam só 20 até as 23 horas. Nesse momento, a banda se apresenta aqui no palco da banda da Bica. E esse ano não poderia ser diferente. Nós tivemos o ano passado turbulento na nossa política. E apenas o ano, o Amazonas conheceu 3 governadores e os compositores da banda da Bica fizeram homenagem a isso. Esse ano foi, Amazonas é um ciclo de horrores. Ele, em um ano, teve 3 governadores, como nós vimos, Daniel Mendes, Daniel Mendes, o ex-governador Caçalho, e atualmente o Amazonas no mês. Olha, Mendes, pra falar também dessa vez aqui no centro, tem que falar também da banda, da divulgadora, que arranjou hoje mais de 50 mil foliões na Avenida Eduardo do Peito. Só pra lembrar, quem vai participar dos blocos de carnaval aqui na capital, evite de levar o batalho, evite de levar também garrafas com bebidas de vidro. E também se bebida com alegria, não vale reforçar, não dirigir embriagado, não é mesmo o prédio. Garantir segurança, brincar, porque é vida. Olha só a alegria, mas o que vale é a festa de quem participa todo ano. Esse é o 32º ano da festa da divulgadora, e também o 23º ano da festa da divulgadora, e o 32º ano da banda da Bica. É nesse clima que pegamos, que tá por aqui, e eu volto com vocês no estúdio, nessa animação. Cicélio Paiva fala direto do centro aqui da cidade, as bandas realmente estão agitando por lá. E amanhã tem a outra banda, do Bolevar. Por causa disso, no início da manhã, algumas vozes vão ser interditadas. E um detalhe, os motoristas devem ficar atentos com as multas. A interdição na Bolevar Álvaro Maia vai ser nos dois sentidos, e também nas proximidades. A principal interdição que nós vamos ter no Bolevar, no dia de amanhã no evento, será a interdição no próprio Bolevar, no trecho compreendido entre Constantino Nery e Rua Santos Dumont. Além dessas mudanças, as avenidas Ferreira Pena, Comendador Clementino e a Rua Silva Ramos também vão ser fechadas. As ruas vão ser interditadas por causa da banda a partir das 8 horas da manhã desse domingo. E em relação aos veículos, os motoristas vão poder estacionar nas ruas adjacentes aqui da região. Mas é preciso ficar atento com as placas de proibido estacionar. As pessoas que vêm de carro, a atenção maior é com relação ao estacionamento, não estacionar em local proibido ou em calçada, atrapalhando e prejudicando o pedestre. A banda começa às 4 da tarde e vai até às 11 horas da noite. Mas as ruas só vão ser liberadas a partir de meia-noite. Falando em carnaval, as vendas de fantasias estão aquecidas. Hoje o centro ficou lotado. O comércio registrou um aumento nos lucros em relação ao ano passado. Mas o consumidor precisa ficar atento. O SPC diz que em 2017, muita gente ficou com as contas no vermelho depois do carnaval. Quase R$ 850 é quanto cada brasileiro deve gastar neste carnaval. Será? Gasta, gasta muito mais. Por quê? Eu acho que sempre aparece alguma coisa pra comprar. Falta isso, falta aquilo, aí aparece alguma novidade. Aí vai gastando. Uma parte disso vai para este setor. É que 3 de 10 foliões vão comprar fantasias? Afinal, os adereços fazem parte da festa. Carnaval, tem que todo mundo se colorir. Quando você vai atrás de uma fantasia, você vai pensando no quê? Ah, eu vou pensando no colorir, na felicidade. Carnaval é isso? É isso, é alegria, é tudo de bom. Esta loja ficou cheia. Teve até fila para pagar. A disposição dos consumidores tem feito a felicidade dos comerciantes. Já recebeu uma perspectiva muito boa em relação ao ano passado. A gente já teve um acréscimo de 10% a 15% em relação ao ano passado. Isso significa que as pessoas querem realmente esse ano pular carnaval. Aqui as fantasias vão de R$19,90 a R$300. Hoje foi um sabadão típico de compras. Trânsito, muita gente e muito gasto. Para alguém sair ganhando, precisa ter gente gastando mais atenção. O Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, fizeram um levantamento. Ele aponta que no ano passado, 21% dos brasileiros terminaram o carnaval endividados. Isso cabe uma reflexão. Quando tudo termina, cai a máscara e ficam as dívidas. Quem nunca aqui teve o nome no SPC? É chato, você quer comprar uma coisa e não poder. As fantasias são uma parte pequena dos gastos. Bote na ponta do lápis também, viagens, restaurantes e por aí vai. Para não apertar as contas, apelar a uma estratégia antiga pode ser uma boa. Economizando, né? Ou mesmo se contentar com o tamanho do seu bolso. Se dá para comprar a compra, se não der, não. Deixa para o ano que vem. O Jornal em Tempo de hoje termina por aqui. Agora a gente vai ficar com a imagem direto do centro da cidade. As bandas carnavalesas. Para você, uma boa noite. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri